A gente sabe que tudo que aconteceu de sexta-feira pra cá, mexeu muito com a fé desses fiéis, dessas pessoas. Mas é importante a gente deixar aqui que essas investigações não aconteceram na sexta-feira. São investigações que já vêm de longo prazo, investigações que se aprofundaram muito. Por isso, essa operação foi deflagrada na sexta-feira. A gente recebe aqui, como você já disse, o secretário de Segurança Pública. Secretário, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Secretário, a Silvia falou, inclusive, dessa presença desses representantes do Vaticano aqui no Estado de Goiás, buscando esse apoio. O senhor, inclusive, me disse que o senhor, pessoalmente, não esteve, por uma questão de agenda, com esses representantes. Mas essa visita, ela de fato aconteceu pra buscar aí mais informações sobre essa movimentação duvidosa na FIP. Não é isso? Boa noite. Boa noite. Nós recebemos, assim, religiosos aqui do Estado de Goiás, que não concordavam com essa movimentação e aplicação, voltou ao dinheiro, aplicação do dinheiro com desvio de finalidade, procuraram o Vaticano. O Vaticano nos procurou. E eu, nós marcamos pra encontrá-los, dois representantes do Vaticano, em setembro do ano passado, em São Paulo. Eu não pude ir por uma questão de agenda, mas pedi para o doutor Alexandre Lourenço, que é o nosso superintendente de combate à corrupção, e o doutor Odair José Soares, que é o nosso delegado-geral, que fossem encontrar com esses dois religiosos. Então, esse encontro, houve esse encontro, o Vaticano estava preocupado com a movimentação vultuosa de recursos por parte da Igreja de Trindade, e do desvio de finalidade desses recursos. Então, eles estavam preocupados, primeiro, com a origem desse recurso, porque, como o doutor Alexandre falou anteriormente, eles mesmos colocaram que mesmo a Aparecida, que é o principal vetor, o principal recebedor de fiéis, de romarias, enfim, o principal arrecadador da Igreja Católica no Brasil, não arrecadava um milésimo do que Trindade arrecadava. Então, primeiro ponto. O segundo, o dinheiro era arrecadado, seria arrecadado, para a construção, principalmente para a construção da Basílica. Mas a Basílica não saiu da fundação, mesmo com oito, nove anos de arrecadação. E o dinheiro estava indo para empresas, para mansões, para aviões, para casas de praia, e beneficiando pessoas do círculo íntimo do padre. Então, enfim, foram essas as preocupações. Logicamente, eles não são uma entidade de investigação. Nós os alertamos que esses fatos já estavam sendo investigados pelo Ministério Público do Estado. E, sexta-feira passada, nós tivemos a primeira etapa dessa investigação colocada, exteriorizada, colocada para a sociedade. Secretário, a gente falou desses valores tão altos, que naturalmente chamaram a atenção não somente do Vaticano, como também dos promotores, de todo o pessoal das investigações. A gente falou, inicialmente, dessa operação deflagrada, sexta-feira, num montante de dois bilhões de reais. Esse valor pode ser ainda maior, porque a gente sabe que, ao decorrer do caminhar dessas investigações, se descobrem mais coisas, é um laço que vai tendo ali suas raízes, e acaba que esse valor pode ser bem maior e muito maior. Eu não tive acesso às quebras de sigilo, mas investigadores e promotores que tiveram, que estão analisando isso há muito tempo, já nos falaram que esse valor pode ser quatro ou até cinco vezes maior, o que aumenta o absurdo dos recursos que estão circulando. Nós estamos falando de oito a dez bilhões de reais, cerca de um bilhão ou um pouco mais por ano. Então, ninguém, se o Brasil todo resolvesse doar para as AFIPs esse dinheiro, não chegaríamos nem de longe a esse valor. Então, o que está sendo investigado, o que o Ministério Público, certamente, pela eficiência e a polícia apoiando a eficiência dos trabalhos, vai esclarecer para a justiça e para a sociedade, é de onde veio esse dinheiro. Eu acho que essa é a grande pergunta a ser colocada. Não é nem o que foi aplicado. O que foi aplicado está aí. Tem filmagens, tem fotografias, tem documentos que comprovam a aplicação desse dinheiro. Mas de onde veio esse dinheiro? De onde veio esse dinheiro? Porque, certamente, e o próprio Vaticano nos afirmou, era impossível ser de doação de fiéis. E como também eu queria deixar bem claro aqui, a Igreja Católica e os fiéis são as grandes vítimas desse processo e talvez sejam os maiores interessados, além da sociedade como um todo, de ver essa história passada limpo.